Hoje nós temos mais uma montagem diferente de PC aqui no Loop Infinito e não Isso que você viu aí no thumbnail não é uma fonte, apesar de parecer e ser do tamanho de uma fonte Na verdade, este é o menor PC gamer que eu já montei aqui no Loop Infinito Usando um sisteminha chamado Desk Mini X300 da Asrock E esse é um produto que veio dos Estados Unidos, na verdade a CPU e o cooler também Então esse é um vídeo que a gente está trazendo aqui no Loop Infinito em parceria com a Zip4Me Que é o seu endereço para o redirecionamento de compras lá nos Estados Unidos Nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho como funciona e também vamos fazer uma montagem diferente Vocês já viram uma placa Mini, Mini-ITX? O Desk Mini X300 da Asrock é a estrela principal aqui desse vídeo O que nós temos aqui é uma plataforma que traz um gabinete, uma placa-mãe integrada E também uma fonte, um pouco mais básica a fonte, com esse chipset X300 Que é um chipset mais básico da AMD para sistemas mais compactos Mas que curiosamente permite até overclock Vou contar tudo para vocês daqui a pouco Comprei isso daqui no Ebay, inclusive um vendedor que era do Japão, olha que loucura Mandei lá para o meu endereço na Zip4Me e depois redirecionei aqui para o Brasil Link está aí na descrição E aí eu aproveitei, já que estou comprando lá nos Estados Unidos Economizei também na CPU, paguei mais barato comprando lá fora Esse daqui é um Ryzen 7 5700G Para um setup super compacto, ele está no limite, no limite do aceitável, vocês vão ver E também um cooler diferentão da Noctua, olha aí O NHL9A AM4, para sistemas AMD E aí as memórias, como sempre, nós temos aí a parceria da Kingston Vamos usar memórias Kingston Fury de notebook Porque esse sisteminha usa memórias de notebook, vocês vão ver o tamanho da plaquinha E também aqui, nessa caixinha aqui dos Guardiões da Galacta É onde eu guardo alguns componentes que a gente vai reaproveitando aqui entre as montagens E aqui tem, olha só, o que eu vou usar aqui, um SSD Que é um SSD da XPG de 512GB Que a gente já usou num outro sistema Eu vou usar ele aqui hoje E também, ó, um módulo Wi-Fi que eu vou precisar Que eu não faço a menor ideia de onde que é esse módulo Wi-Fi Lembra que eu montei aquele Mini Mac Pro? Que aí eu tive que comprar um outro módulo Wi-Fi Para colocar nele, para funcionar no Mac Beleza, aí ficou sobrando aquele chipzinho Aí quando nós montamos o Mini PC Gamer do Junior Nanette, do AliExpress de R$3.500 Eu atualizei o Wi-Fi dele para o Wi-Fi 6 Que era daquela placa da Gigabyte do Mac E aí sobrou esse módulo aqui Então é ele que está aqui, é o Wi-Fi 5 Mas é melhor ter um Wi-Fi 5 do que não ter nada E essas três caixas aqui, quando você compra na Zip4Me Vem numa caixona, ó lá Eu já fiz uma embalagem só E é super bem embalado Inclusive, é que eu já abri, né, para verificar Mas, ó, olha só Bastante plástico bolha, tinha aí, ó Tudo super bem embalado E bastante cheetos também Sabe quando você vai fazer um negócio Você se arrepende na hora que você começa a fazer? Isso é um trabalho para o meu soprador do AliExpress Que não apenas limpa componentes e PCs Como também arruma as bagunças que o Wi-Fi faz Quer ver, ó? Excelente É só não olhar para baixo Meu Deus da nossa Isso é um trabalho para o Will de amanhã Ele que vai se f*** com isso aqui Link do soprador na descrição é muito útil E vamos começar aqui a nossa montagem com um unboxing Deixa eu colocar esses componentes aqui de lado Porque o primeiro e o mais importante no nosso vídeo É o Desk Mini X300 Vamos fazer um unboxing dele Aliás, vou falar a real para vocês Quando eu procurei isso aqui eu falei Meu, eu preciso comprar também a placa-mãe, né Mini ITX E não, ele já vem com uma placa integrada Isso é muito louco Custa em torno de 300 dólares E olha só, abrindo aqui a caixa dele A gente tem um guia de instalação aqui Explicando como funciona Um DVD É DVD? Um DVD com drivers É um insulto, né? Porque nem cabe um drive de DVD aqui A gente vai vir um pendrive Pelo amor de Deus Ajuda a nós E uma base aqui, ó Que é tipo um suporte Para fixar o produto, né? E aqui, olha só Aí, ó A nossa fonte... É fonte, amigo? Não, isso aqui é um PC, ó Deixa eu colocar aqui, ó Ó, já vem com mais caixinha aqui em cima É isso que tem aqui na caixa Aqui em cima tem a fonte dele Uma fonte aí, como eu comentei Que traz uma potência máxima Não é 125, é 120 120 watts está escrito aqui Então não dá para exagerar muito, né? Como a gente não vai usar uma GPU E, assim, o consumo dessa CPU Que eu vou colocar não é tão alto A gente está ali dentro do aceitável Não sei se vai rolar um Thermaltrotem, né? A gente vai descobrir Vem um cabo aqui de energia Como eu comprei no eBay O bagulho veio do Japão A ponta, é claro Vem da Europa, né? Faz total sentido Então eu vou ter que adaptar aqui esse cabo Mas é aquele plug Mickey Com três pinos aqui Que também a gente tem outros cabos por aqui Tem um sacão aqui, ó Um saco enorme Com apenas um parafuso Olha lá, velho Por que um saco desse tamanho aqui Com um parafuso só? Esse aqui deve ser do SSD Um outro saco gigantesco Mas esse aqui, pelo menos, tem mais parafusos Ele tem aqui umas borrachinhas Com um adesivo Nós temos aqui Olha as gambiarra, velho Isso daqui são adaptadores SATA Eu vou até tirar um aqui Porque eu fiquei impressionado Nós temos dados e alimentação SATA E um conector super compacto Que vai direto na placa-mãe Então a alimentação, né? Dos SSDs SATA também é fornecida pela placa-mãe Curioso Já que a gente não tem uma fonte interna A fonte é externa Demorou um pouquinho pra vocês E nesse outro saquinho aqui Cabo USB 2.0 Um conjunto, na verdade Um pacote com o cabo O suportezinho, o mount E os parafusos também E aqui tem alguma outra coisa Aqui nessa caixinha aqui Imagino que sejam parafusos também Ou suporte pro cooler Ah, nós temos um cooler Não é um suporte pro cooler Olha lá Aí, ó Já vem um coolerzinho aí Na altura do gabinete Um cooler compacto Então eu achei que precisava também Do cooler Mas não É um pacote bem completo Que você tem gabinete Você tem placa-mãe Você tem a fonte E você tem o cooler também É só comprar a CPU No caso aqui a APU, né? Porque a gente está falando de AMD Com gráficos integrados E as memórias Então realmente É um produto bem interessante, hein? Acho que vai ser uma montagem fácil hoje Espero Vou guardar esse cooler aqui Para uma próxima oportunidade Finalmente Vamos ao Desk Mini Estou ansioso para conhecer esse produto Maca, velho Ô É menor do que a fonte Cadê a fonte? Aqui, ó Vou colocar ele aqui do lado da fonte Olha Olha isso, velho Ele é menor do que uma fonte Tá certo que essa fonte aqui É de mil watts Mas olha só Colocando lado a lado De assim Ele é um pouquinho mais baixo Deixa eu colocar aqui Deixa eu ver se a largura é igual A largura Não Ele é um pouquinho só Mais largo do que a fonte Ah Eu já estava pensando em botar isso aqui Dentro de um PC, né? Um PC, claro Um gabinete que suporte duas fontes E se a gente colocar ele assim, ó De lado aqui Dá para ver que ele é realmente Fonte mais compacto É que essa fonte Ela é grandinha, né? Mas enfim Tá aí, ó É do tamanho de uma fonte Dá para falar que é um mini PC gamer Do tamanho de uma fonte Então Vamos falar um pouquinho Sobre o design desse produto Como vocês estão vendo, ó Aqui na frente Nós temos aí uma porta USB 3.2 Uma porta USB tipo C Conector aí para fone de ouvido E conector para microfone Lembrando que esses conectores Eles são separados, né? Um para fones e o outro aí só para microfones Todas as portas USB que a gente tem aqui Elas são 3.2, 5 GB Porque esse chipset X300 Ele é um pouco mais básico E por falar em conectividade, ó Aqui na parte de trás A placa-mãe ela já vem instalada Já vem tudo montado E aí nós temos, ó Um setup bem simples O conector de energia aqui da fonte DisplayPort HDMI, VGA E duas portas USB 3.2 Gen1, né? De 5 GB Com um Ethernet aqui Que também é 1 GB E vamos abrir ele aqui Para começar a nossa montagem São quatro parafusinhos aqui em cima E está aberto aí, ó A tampa da fonte Claro que eu ia abrir de ponta cabeça, né? Sensacional Então vamos de novo, ó lá Está aí a nossa placa-mãe Mini Mini ITX Porque isso daqui definitivamente é menor do que Mini ITX Os conectores aqui do painel frontal Eles vêm unificados aqui, ó Nesse rabicho aqui Vai tudo lá para frente Aqui tem USB, tem P2, etc E olha só essa plaquinha E assim, isso daqui não é hardware de notebook A gente tem um soquete aqui, AMD, ó Soquetão aqui, ó Soquetão Que aceita APUs AMD da série 5000 Hoje nós vamos usar um Ryzen 7 5700G Com as memórias aqui de notebook Uma curiosidade sobre esse chipset X300, né? Ele é mais básico Então, por exemplo, ele suporta no máximo Quatro portas USB Ele não suporta 3.2 Gen2, né? Portas USB de 10 GB Então, todas as portas elas têm que ser aí de 5 GB Você tem só PCI Express 3.0 Aceita apenas um SSD NVMe Então, ele é bem básico Apesar de ser um chipset que suporta overclock, né? Então, isso é curioso Eu nem sei onde está o chipset aqui nessa loucura Eu acho que ele está do outro... É, ele está do outro lado aqui Dá para ver que ele está aqui embaixo, né? Da placa, na parte traseira, aqui na tampa Mas não tem necessidade de desmontar isso aqui Claro que tem Olha o tamanho dessa plaquinha mãe, galera! Olha o tamanho dessa placa mãe! P***, sensacional! Olha aqui a parte de trás Ó, tem outro slot aqui, ó De SSD M.2 Está escrito ULTRA M.2 Mas eu li nas especificações do site da AMD Que ele só suportava um SSD NVMe Apesar de que a placa aqui tem dois slots, né? Então... Sabe qual é que é? Ele deve estar usando o PCI Express Deve estar usando a linha PCI Express Que iria para uma GPU Porque o X300 suporta a PCI Express E um NVMe, né? Então, deve ser isso Um desses deve estar rolando... Deve estar rodando na outra linha O que é otimizado Então, teoricamente, daria até para usar um adaptador aqui Então, para puxar uma porta PCI Express Para ligar uma GPU externa Assunto para outro vídeo Mas olha só que pequenininho Se você não está se ligando no tamanho disso daqui Comparado com o Mini TX Deixa eu pegar uma plaquinha Mini TX aqui Eu tenho aqui uma Z690i Aorus Ultralight Que vai para um projeto futuro A gente vai montar um Mini Xbox aqui Mini não, porque ele é um pouquinho maior do que um Xbox E olha só Vou pegar a plaquinha aqui Que aliás Baita de uma placa mãe Então, ó Essa daqui é a Mini ITX E essa outra aqui, ó É a nossa Mini Mini ITX Olha aí, ó A diferença de tamanho Então, realmente Acho que é a placa mãe mais compacta Que a gente já testou Aqui no Loop Infinito, né? Que a gente já montou Pô, eu estou surpreso E eu pensando em comprar Eu falei, não Tem que comprar o DSC Mini Tem que comprar uma placa Mini ITX Eu ia chegar aqui com a placa E ia fazer assim, ó É Mais um vídeo que ia para a gaveta Vou montar de volta isso aqui Olha aí, eu falei besteira, hein? Esse rabicho aqui Não leva conectividade Para as portas USBs aqui na frente As portas USBs da frente Estão aqui na placa mãe Elas já estão integradas aqui Olha que louco Eu não percebi isso Esse rabicho aqui É só realmente o botão de força E os LEDs, né? Então, aquele O Front Panel, né? O F-Panel Todas as conexões frontais Estão soldadas direto na placa mãe Realmente muito curioso Esse formato, né? Analisando mais um pouquinho aqui, ó Os detalhes A gente tem aqui embaixo Os fãs da CPU, né? Então, a CPU Fan 1 e 2 Não tem para o chassi São só esses dois carinhas aqui Até porque, né? Só tem a CPU para ser ventilada aqui dentro E a gente tem a conexão do Wi-Fi M2, né? O SSD, como eu já comentei E é basicamente isso O resto é USB Tem o que me parece Tem quatro pinos aqui Que eu não sei o que é Será que é RGB? Pô, podia ser, né? Mas eu acho que não Enfim, vamos começar então A nossa montagem oficialmente Desse mini PC aí Em parceria com a Zip4Me O link está aí na descrição Olha só Eu vou começar colocando então O Wi-Fi e o SSD, ó Que já estavam aqui, ó Na minha latinha Então, vamos lá Primeiro aqui, ó Vem o módulo de Wi-Fi Deixa eu encaixar ele aqui Eu já mostro aí para vocês, ó Então ele está encaixado aqui A gente vai parafusar ele E aí depois Vem por cima aqui o SSD Vai ficar um em cima do outro Olha lá Eu não consigo Vai ficar um em cima do outro Olha lá Um em cima do outro aí Parafusadinho Então deixa eu fazer isso aqui agora Deixa eu pegar aqui, ó O único parafuso que tem Naquele saquinho Pera, mas se eu tenho um Eu preciso de dois É, se eu prender o SSD, ó Ele prende o do Wi-Fi Ali embaixo, né? Vai ficar meio solto, mas... Vamos fazer direito, vai Chip Wi-Fi instalado SSD NVMe instalado Só faltou realmente a anteninha Do chip Wi-Fi Isso eu não tenho Então, como não vem Ou será que vem? Acho que não vem essa antena Para o Wi-Fi Ele vai ser um Wi-Fi mais de enfeite, né? Só para falar que eu coloquei E agora vamos à memória RAM E nós vamos usar aí Memórias Kingston Fury A Kingston sempre apoiando aqui Os nossos projetos No Loop Infinito Na verdade, esse módulo Que eu tenho aqui Ele é um módulo de 32 GB Eu vou colocar menos Eu vou colocar 16 GB aqui Em Dual Channel, né? Eu vou colocar dois módulos De 8 GB Só que como não chegou ainda A memória que a Kingston Enviou para a gente Eu peguei o Mini PC Gamer Do Junior na NET Do AliExpress Aproveitei que ele está viajando Está lá na Alemanha E roubei as memórias dele Olha lá Então, não conta para ele não, hein? Eu coloquei outra memória lá Mas depois eu vou trocar de volta Não fala nada para ele não, galera Olha lá Dois módulos aqui De 8 GB de memória RAM Mais do que o suficiente aqui Para esse projetinho Então, vamos colocar aqui Olha aí, velho Estão instalando memória RAM Como se fosse Como se fosse memória de desktop Mas é memória de notebook Minha cabeça está bugando Um absurdo Nessa montagem Mas estou achando legal Olha lá Pronto Agora só falta A CPU E o cooler É isso Vamos para a nossa CPU APU, na verdade, né? Porque temos gráficos integrados Que é o Ryzen 7 5700G Uma CPU com 8 núcleos E 16 threads E gráficos integrados também Olha lá Está escrito aqui, ó Built-in Graphics É isso aí Esse é o modelo certo Inclusive, esse Desk Mini X300 Ele só suporta APUs Por um motivo óbvio, né? Dá para pôr uma GPU aqui Até dá, mas é... Uma gambiarra Eu vou pegar aqui, ó Só a CPU Porque vem um cooler inbox Nessa caixona aqui também Olha lá Tem um cooler da AMD Mas nós não vamos usar ele hoje Apesar de que daria Eu acho que ele... Acho que ele cabe aqui Mas eu separei um Nocto aqui Só para isso Então vamos lá Está aqui, ó Uma belíssima CPU Com GPU integrada E esse processador Ele é muito legal Para quem está procurando Uma CPU com desempenho Que tem gráficos integrados também Às vezes você vai montar o seu PC Mas você não está com a grana agora Para comprar a GPU junto Apesar de que a GPU agora Está mais barata, né? Passou aquela crise Pelo menos parte dela O que é muito bom Então você pode comprar Uma CPU como essa Que já vem com gráficos integrados E dar uma segurada aí Até você conseguir ter grana Para comprar uma GPU A gente vai mostrar o desempenho Desse carinha aqui Daqui a pouco, né? Na parte do vídeo Que eu mostro os resultados Os capítulos estão aí Então vamos montar Vou colocar aqui Nesse soquete da AMD Agora como é que eu coloco? É assim? Faz tempo que eu não monto a AMD, hein? É um vendido da Intel Não sou não A gente entra a falar De todas as marcas E é claro É óbvio que a montagem Aqui da CPU Ela fica, ó De ponta cabeça Na verdade é tudo uma questão De perspectiva, né? Porque a placa-mãe Estava de ponta cabeça Não, é a CPU Que fica de ponta cabeça mesmo Pelo menos não vai entortar a CPU, né? Então tá tudo bem Tecnicamente, então O nosso PCzinho Já tá montado Só falta a solução térmica E aí assim Como eu tô colocando Um 5700G Num setup super compacto, né? Que essa hoje é a APU Até o momento da montagem desse vídeo É a APU mais potente Da AMD Eu decidi não economizar Na solução térmica E comprei também Lá nos Estados Unidos Mandei pra cá Por meio da Zip4Me O Noctua NH-L9A-AM4 A versão Chromex Black Que é a minha favorita deles Eu não sou muito fã Daqueles marrom De PC véio Não gosto muito Eu prefiro essa linha Mais discreta Mais tradicional, né? Um cooler, né? Tanto o dissipador De alumínio Como também o fã Todos pretos, né? Olha aí, velho O acabamento louco aqui, ó Tem um bloquinho de alumínio E aliás Tem uma coisa que essa marca faz É ser diferentona É ser estilosa Olha como é que é a embalagem Vou abrir aqui pra vocês verem Olha essa apresentação A gente tem um cooler Tem um selinho aqui Pra você pôr no gabinete Olha lá Que é um selinho de metal Inclusive Parece um broche E você tem essa apresentação legal Da pasta térmica Do cabo Dos parafusos E aqui em cima, ó Vem um papelzinho aqui já, ó Te dando parabéns Por você ter comprado, né? É aquele meme do Obama, né? Ele pôr uma medalha Parabéns por ter comprado Um produto da nossa marca E aí nós temos aqui, ó As instruções aí De instalação, né? Vem um manualzinho aqui Do outro lado, no caso Vou tirar então esse EVA aqui Com a pasta térmica O cabinho Os parafusos E aí nós temos Aí, ó Esse é o cooler Super low profile, né? Ele é feito pra PCs compactos Mini e TX Nós temos aí 37mm com um fan Que gira até 2500 RPM Fornecendo aí um bom fluxo de ar E também sendo silencioso Isso é Essas são referências aí Da marca Noctua, né? Fans, né? Ventiladores bem potentes Um fluxo de ar legal E também silenciosos Aí aqui no fundo da caixa Tem um plate Que eu imagino que seja Pra encaixar na placa-mãe Pra prender esse cooler E aqui, olha só Alguns pininhos aí Pra parafusar o cooler na placa Pô, eu tava achando Que eu não ia ter que mexer Mas eu vou ter que mexer Então aqui eu já tirei Os dois suportes Do soquete AM4 Que já estavam aí Na placa-mãe Essa parte aqui Que tava atrás da placa Ela tá peladinha Agora aqui, ó Na parte traseira E a gente vai colocar Essa base aqui da Noctua, né? Ela vai vir aqui E aí é uma instalação Que ela é meio ao contrário, né? Porque os parafusos Eles são colocados aqui E aí você parafusa aqui atrás Pra prender o cooler, né? A base dele Então vamos lá Vamos já colocar A pasta térmica agora Ó, a seringa da Noctua Hoje, hein? Que responsa Vamos colocar só A bolinha aqui no meio E aí, não vai Tá travado Não acho que tá travado Isso aqui, peraí Tem que girar aqui Que derrota Vou ler o manual Pra ver como é que aplica A pasta térmica Ó, eles são específicos, hein? É uma gotinha De 4 a 5 milímetros No centro da CPU Mas não vai Eu acho que é uma tampa Era uma tampa Não era um bico É uma tampa Igual a Super Bonder, sabe? Se tem a tampa aqui E aí, ó Falou 4 a 5 milímetros Olha a minha régua Deixa eu medir aqui, ó Meu cocôzinho De pasta térmica Deu 5 milímetros aqui 5 ali também Mas eu vou pôr mais Porque eu gosto Quem vai limpar depois Sou eu Então, me deixe Me deixe Nunca montei um cooler De ponta cabeça Hoje é a primeira vez Olha onde fica a bateria Aqui, ó Da Bios Do CEMOS Tá aqui atrás, hein? E é isso Ui, deu certinho Aqui do lado Com o dissipador Aqui da placa-mãe, ó Isso aqui é dissipador Do quê? De VRM? Isso aqui nem deve ter VRM Isso aqui é alimentado Com pilha palito Vou conectar no CPU Fan 1 aqui Vamos fazer um pseudo-cable management Aqui, vamos ver se eu consigo esconder esse cabo Tá aí, agora sim o nosso PC está completo Já dá até pra ligar ele desse jeito aqui Vamos terminar aí a nossa montagem, então Vamos ligar esse conectorzinho aqui de volta E é isso Montagem concluída Esse cabo PIC 3 em 1 aqui que tá foda, né? Passar uma fita isolante nele depois Ó Fechou certinho E o nosso cooler, né? O fan dele aqui, ó Tá apontado aí pra fora É assim, a gente tem abertura aqui Abertura aqui E Que atrás um pouquinho, né? Uma furaçãozinha Então eu acho que ventilação não vai ser um problema A questão é Isso aqui vai ser o suficiente pra aguentar aí o TDP dessa CPU Que é de 65 watts Vamos ver Em termos de consumo Claro que o TDP é um negócio meio confuso, né? A gente pode usar como referência Mas não quer dizer que a CPU consome 65 watts, né? Mas eu acho que essa fonte de 120 deve dar conta desse sistema A gente vai descobrindo Vamos ao teste, hein? Ligar o HDMI aqui Vamos ligar a fonte E Tá girando? Ah, acendeu Opa! Temos! Nova CPU instalada FTPM PSP NV Corrupted Ou A estrutura mudou Pressione Y Para resetar o FTPM Para resetar o FTPM Esqueci por o teclado aqui E demora um pouquinho pra pegar no tranco, né? Pra ligar Mas tá rolando Deixa eu ver se o suporte Deixa eu ver se o suporte enquanto isso Olha lá Entramos na BIOS Entramos na BIOS É um desktop completo mesmo, né? Não é aquelas BIOS capada de notebook Tem inclusive, ó Monitoramento de hardware Caraca, em stand-by a CPU tá em 56 graus Fanta rodando em 1400 RPM Tem mais mil aí pra subir Mas a temperatura ambiente tá o quê? Aqui, 23 graus Vixe Vamos ver se não vai fritar esse negócio Tá no modo silencioso Deixa eu colocar no full speed aqui Agora já dá pra ouvir ele, hein? Reduziu meio grau a temperatura da CPU Vamos ver Vamos testar As configurações de segurança Tá aqui o nosso SSD instalado Configurações de boot também Enfim, parece que tá tudo ok E como eu comentei Essa placa, apesar de ser minúscula Micro ITX praticamente Ela tem aí umas funções de overclock aí Você pode mexer um pouquinho aí, ó No clock da CPU Algumas opções aqui de personalização E dos gráficos integrados também E na memória RAM Então é até surpreendente aí Pelo tamanho Agora vamos fazer uma instalação do Windows E rodar também aí alguns testes Então, pera aí um pouquinho Segundo dia Pois bem, estamos aí no segundo dia E esse PCzinho aqui ficou esplêndido Eu tô perplexo com o desempenho desse negócio até agora Porque olha o tamanho disso E vocês vão ver agora, né? Os resultados aí dessa montagem Mas assim, fiquei perplexo Eu achei que eu poderia ter aí algum problema com temperatura Ou com fornecimento de energia Mas nada, tá? Tudo bem E eu vou contar pra vocês agora essa experiência Inclusive, ó Tá rolando um teste real agora O Kenji tá editando a primeira parte desse vídeo Que vocês já assistiram No Vegas Pro 20 Com dois arquivos de câmeras em 4K 30 Numa boa Tá uma edição suave, fluida Não tá travando em nada Isso é um teste de desempenho real, né? Então ele tá realmente trabalhando Usando esse computador A gente usa aqui no estúdio Acesso remoto Por meio do Parsec, né? Um app aí Que tem uma latência super baixa Ele é feito pra jogos, né? Mas ele funciona muito bem Com edição de vídeo Que a gente tá lá na casa dele Lá em Santo André Acessando e editando aqui Ele tá conectado aqui na rede Pra isso, né? Tamo usando aqui a porta de rede Porque o Wi-Fi Eu ainda preciso instalar aquela anteninha Então o Wi-Fi não tá muito legal Aqui ainda Então tamo usando aqui na rede E assim, é uma experiência muito legal Ele tá algumas horas aqui Trabalhando nessa edição Sem nenhum engasgo E uma fluidez Surpreendentemente positiva Pro tamanho desse PC, né? Que é o menor PC gamer Que eu já montei A gente já vai falar dos jogos Mas antes, desempenho geral Como a gente costuma falar Por aqui no canal Pra quem tá interessado em saber O consumo e a temperatura O consumo tá aqui, ó Eu tô monitorando ele Em tempo real aqui no kilowatt E a gente tem uma variação aí De 40 watts a 50 watts Em média Durante edição de vídeo Esse é o consumo do PCzinho Como um todo E esse processo de edição No Ryzen 7 5700G Não chega a consumir 50% Da CPU e da GPU integrada Então é relativamente leve Claro, daqui a pouco Eu vou colocar um benchmark aqui Pra mostrar realmente Até onde vai esse negócio E a temperatura Tá super ok, sabe? É uma média aí De 60 graus Nessa atividade aqui Mas vamos lá Vamos a alguns testes Mais detalhados Quero mostrar pra vocês aí As especificações completas Agora o Kenji precisa Ir pra outra máquina aqui, né? Aliás, eu gostei tanto desse PCzinho Que eu colei até os adesivos aqui Do Ryzen e também da GPU integrada E o da Noctua Que ele é todo de metal, né? Com relevo É o que eu falei É tipo um pin, né? Esse negócio Ficou bem bacana Depois eu vou colar mais uns adesivos aqui E só pra mostrar aí pra vocês Como é que tá aqui o nosso setup, ó Cabo de alimentação ligado Um conector HDMI, né? Um cabo HDMI que vai pra esse monitor O cabo de rede E um dongle pro teclado e pro mouse Pro Lenovão que tá aqui na mesa Aí sobrou uma porta USB aqui atrás E duas portas USBs na frente Então é limitado Mas dá pra trabalhar Se precisar de mais Dá pra entrar com um hub também aí Vai depender do que você tá pensando em fazer, né? Com um setup desses Geralmente pra jogar teclado e mouse Mecânicos vão ocupar já duas portas Ou um hub, né? Uma porta só E só depois que eu terminei a montagem Desse PCzinho Que eu vi que dá pra colocar Mais duas portas USBs na lateral Com um acessório Um cabinho extensor Que vem dentro da caixa Tá certo que são duas portas USB 2.0 Mas já ajuda bastante com os periféricos E em termos de vídeo Eu tô usando só um HDMI aqui Mas também dá pra puxar um sinal Pela DisplayPort Eu testei dois monitores 4K30 Ele funciona Talvez até um terceiro sinal pela VGA Mas eu nem cabo VGA eu tenho aqui hoje Então não dá pra testar E assim, também Se o seu monitor é só HDMI Você pode usar um adaptador como esse daqui Que converte DisplayPort Pra HDMI Às vezes tem uma GPU aí Que tem só uma HDMI E você quer usar mais HDMI A gente aqui no Loop Usa bastante esses adaptadores aí Pra puxar retornos, né? Pra monitores mais simples Que não tem DisplayPort Ou pra TVs Então você conecta aqui, ó Um adaptador como esse Vou deixar o link aí na descrição É baratinho um adaptador desses E aí você puxa uma segunda HDMI Do PCzinho Ou da sua GPU Então, muito legal Super compacto A última coisa que eu tenho aqui Pra comentar sobre a montagem dele É que eu não usei aquele suporte Que veio Porque esse suporte aqui Depois que eu fui ver Ele é na verdade Padrão VESA, né? Então ele é pra você montar Na traseira de um monitor Ou de uma TV E embutir o PCzinho Ou você pode colocar isso aqui Na parede também, né? Aí essa outra basezinha aqui menor Vem aqui no PC E você deixa isso aqui fixado E só coloca ele e gira E aí ele fica preso no monitor Ou na parede Ou onde você quiser colocar Mas eu só coloquei Os apoios de borracha Que vieram Os pezinhos Aqui nessa Pra mim essa aqui é a parte de baixo Mas você pode colocar Aqui também, né? E trabalhar com ele deitado Eu vou deixar ele em pé Que tem mais cara de PC, né? Mais retangular, gabinete e tal Depois eu vou até colocar um RGB aí dentro Eu não sei como é que eu vou alimentar Esses LEDs Ou controlar eles Mas Eu também não sei onde eu vou enfiar Esse controlador Mas depois eu dou um jeito Então vamos lá Vamos comentar aí As nossas specs com mais detalhes O Ryzen 7 5700G É uma APU Combina aqui essa CPU Com essa GPU integrada Que é a Radeon Vega 8 Que inclusive traz um desempenho Bem legal Quando a gente fala de jogos Competitivos Já já tem gameplay O clock base dessa CPU 3.800 MHz O boost máximo aí 4.650 MHz Isso quando a gente está falando de Single Core, né? No Multicore todos Fica mais ou menos Em 4.2 GHz Lembrando que Sem overclock Configurações de estoque Temos aqui Temos aqui um TDP de 65 watts O TDP Ele não indica o consumo máximo Da CPU No caso da AMD No caso da Intel Eles consideram isso, né? A carga máxima que a CPU Puxa Numa condição de dissipação De calor Ideal No caso da AMD Tem uma fórmula Meio louca Para chegar no TDP E fica mais como uma referência É meio louco o negócio Em termos de consumo Da CPU 81 watts Foi o máximo Que eu medi, né? O máximo Que eu registrei aqui Então está super ok Dentro do que a fonte externa Que fornece, né? Que é 120 watts Porque a gente não tem Uma GPU dedicada, né? O sistema consome pouco A CPU consome isso daí E está tudo certo Fabricado aí na litografia O processo de fabricação De 7 nanômetros Da série 5000 Da AMD Que até o momento Da gravação desse vídeo É a mais recente Mas logo sai a 7000 Já foi anunciado aí Todos os detalhes E vai ter vídeo aqui no canal Quando sair Essa é uma CPU Que traz 8 núcleos físicos Com 2 threads cada um Então 16 núcleos Lógicos, né? 16 threads E um cache Que somando tudo aqui Passa um pouquinho De 20 mega E um desempenho Bem legal E muito próximo Do 5800X É um pouquinho Inferior Com essa vantagem De você ter A GPU integrada também A placa-mãe AsRock X300MSTX É o nome dela aqui Com esse chipset aí X300 Que é um pouquinho Mais básico Mas como eu mostrei Na BIOS, né? Tem até algumas funções Ali para overclock E isso é bem legal Memória RAM Nós temos aqui registrado 16 GB Está aqui no Windows também Rodando a 3200 MHz E assim Uma coisa aconteceu aí De ontem para hoje, né? A gente já recebeu aqui Olha só O kit de memórias Da Kingston Para a gente trocar aqui Então eu roubei lá As memórias do Nanete Não precisa falar para ele não Porque ele nem vai perceber Eu já estou devolvendo aqui Galera Fala noche E olha que surpresa agradável A Kingston também se empolgou Muito com esse projeto E mandou dois módulos De 16 GB De memória RAM Então esse PCzinho aqui Vai trabalhar com 32 GB De memória RAM Nada mal Valeu Kingston E eu também empolguei E vou colocar mais SSD Porque essa máquina Vai ser usada aqui no canal Para a gente trabalhar E aqui na produtora também Então eu vou colocar Um NV1 aí De 1 TB Depois Para aumentar o armazenamento Então valeu Kingston Sempre apoiando esses projetos Malucos aqui No Loop Infinito Então em SSD Eu tenho aqui o XPG Gamix S41 Vou colocar os dois SSDs aqui E a rede aqui Que está consumindo bastante A porta Gigabit Porque eu estou trabalhando Com NDI Puxando alguns sinais De vídeo aqui Para o meu teste Que eu já vou mostrar para vocês E a GPU Integrada aqui Aliás Se eu falei GPU dedicada Em algum momento Desculpa Eu sou um energúmeno Com isso E vira e mexe Eu falo o termo errado Mas é meio óbvio Que não cabe uma GPU Dedicada aqui E antes dos jogos A experiência de uso Que está esplêndida Está maravilhosa Como vocês já viram aqui No começo Dessa segunda parte Aqui do vídeo O Kenji estava editando Esse mesmo vídeo Aqui no Vegas Pro 20 Com dois streams de vídeo Em 4K E tudo fluindo muito bem Olha lá Aqui quando a gente vem em mídia 3840x2160 E uma edição bem fluida E mais surpreendente Do que a edição fluida Foi o render Usando o codec da AMD Que é suportado Aqui pelo Vegas O Video Codec Engine Também conhecido aí Como AMD VCE Não é todo programa Que suporta isso O NVENC da NVIDIA É mais suportado Como um padrão geral Mas tem Essa opção aqui também E aí ó Quando eu dou um render aqui A gente vai ver que Eu alcanço aí Uma média Renderizando em 4K Duas camadas de vídeo Com correção de cor Já aplicada Alguns efeitos O máximo que eu consegui Foi 30 quadros por segundo Agora Ele vai estar menos Porque eu estou com um monte Um monte de coisa aberta aqui Eu estou inclusive Com um VMIX aberto aqui Fazendo a captura Dessa tela Para a gente simular Uma live daqui a pouco Mas assim Um desempenho bem legal Chegou a 30 quadros por segundo O que é o real time Considerando que a gente Não tem uma GPU dedicada Está muito bom Poder renderizar vídeos Em 4K 30 quadros por segundo No DaVinci Resolve A gente teve o mesmo desempenho 30 quadros por segundo Também Curiosamente Em 1080 também No DaVinci 30 quadros por segundo Mas no Vegas 45 Foi um pouco melhor Então é uma daquelas Raras ocasiões Em que o Vegas Ele é mais otimizado Do que qualquer outro software Porque esse programa É uma gambiarra Atrás da outra Mas É o que tem para hoje Um dia a gente migra Para o DaVinci E aí vai ser uma maravilha Mas voltando aqui Vamos ao próximo teste O próximo teste aqui É um teste de live Eu estou puxando aqui Dois sinais Que são os sinais Das câmeras Dessa gravação Que vocês estão vendo aqui Agora Cada um deles Em 4K Então está rolando Um decoding ativo Um processamento Já dessa imagem E assim O desempenho está ótimo Não estou transmitindo ainda Estou só gravando Mas agora Vou apertar o stream aqui E estamos transmitindo Estamos ao vivo Na verdade Não ao vivo Mas estou enviando aqui Para o YouTube Para o nosso teste E às vezes E às vezes o YouTube Demora um pouquinho Deixa eu fazer aqui Algumas transições Nossa esse wipe Maravilhoso Faltou só escrever Com o WordArt E olha só O desempenho Até o YouTube Está falando Está ok Beleza Apareceu um color bars Maravilhoso Isso é bug É bug do YouTube Está tudo normal Mas ele me dá um color bars Isso já me deu quase Um ataque cardíaco Numa live Que a gente estava fazendo Com um cliente da produtora Que a gente não conseguia resolver Depois que a gente foi ver Que era bug do YouTube Mas enfim Só para mostrar aqui Para vocês Como funciona bem Esse teste de transmissão Claro Uma transmissão em 1080 Mas sem uma GPU dedicada Só com uma GPU integrada Me surpreendeu O quão lisinho Isso daqui roda E assim Só para a gente ter uma ideia De consumo De processador Quando a gente está renderizando Ou fazendo essa transmissão Ele fica em 30 40% Eu não vi ele passar De 50% de uso E a GPU integrada Também Então para trabalhar No dia a dia Essa máquina está excelente Claro Eu mostro aqui Edição de vídeo Eu mostro transmissão de vídeo Porque assim Na nossa bolha No nosso universo aqui É a nossa referência De alto desempenho Do que um computador precisa Para a gente considerar ele De alto desempenho Claro que existem aplicações Que consomem muito mais Do que isso Processamentos de dados Algumas programações Desenvolvimento de sistemas Simulação Motion graphics E por aí vai Mas aí a gente Já foge um pouco Do que Eu consigo analisar Aqui né Mas para esse desempenho Que a gente usa Aqui no canal E na produtora Está excelente Ele está equivalente Ao meu 5900X Lá em casa O Ryzen 9 Ou o i9 Que a gente montou aqui O 12900K Para esse trabalho Isso daqui Desse tamaninho Aqui ó O tamanho de uma fonte De PC Está dando super conta Do trabalho E me impressionou Viu Esse desempenho Então essa é uma baita De uma CPU E uma GPU integrada Legal também Agora vamos fazer um teste De estresse Porque assim Eu estou usando aqui Vou pôr um render Aqui para fazer Estou renderizando o vídeo E fazendo uma transmissão De vídeo Coisa que eu nunca faria Ao mesmo tempo No mundo real Mas vamos dar uma olhadinha No consumo Como é que está Estressando aí Um pouquinho A CPU Então a gente está tendo aí Um uso 70% da CPU 50% da GPU E o consumo está em 85 watts Nesse momento Então está de 80 A 90 watts Tem um pouquinho De folga ainda Porque a fonte Fornece 120 Mas como eu sei Que vocês querem ver O parquinho pegar fogo A gente vai rodar Um cinebente Aqui também Antes de rodar Deixa eu ver a temperatura Como é que está Com esse estresse aqui A gente está com 75.5 graus O que eu registrei Anteriormente O pico foi 95 96 Então vamos lá Vamos fritar Esse hambúrguer aqui Opa Começou a fazer Um barulhinho aqui Olha aí Aqui ar quentinho Essa semana está uma friaca Aqui em São Paulo Vou trabalhar com ele No colo aqui CPU no talo Sendo totalmente Estressada 100% Memória RAM Quase 10 GB E a GPU Integrada Em 50% Vamos ver como é que está Como é que estão As frequências aqui Da CPU Até agora 4200 MHz 4.2 GHz Na média Apesar de que O single core Aqui bateu Todos os recordes Do mundo Porque bateu o que? 11 GHz Está registrando aqui Ó Esse PCZ Ficou do c*** Obviamente Eu acho que Deu uma bugadinha Nessa medição Porque Acho que nem Com um tanque De nitrogênio líquido Eu conseguiria Fazer um overclock Para chegar em 11 GHz Num Ryzen 7 5700G Mas enfim Essa medição aqui Parece ser mais real Ele quase bateu 5 GHz Em alguns momentos Aí Num único núcleo Mas na média É 4,5 E quando tudo Está em uso 4,2 GHz Temperatura Chegou em 91 graus E a partir de agora É assim Ela vai subindo Até chegar Num thermal throttling Então se você Está usando 100% Dessa CPU Nessa configuração Aqui o tempo todo Vai chegar uma hora Que ele vai dar Uma segurada mesmo O que assim Pelo menos Na minha experiência No dia a dia Nunca acontece Render de vídeo Não faz isso Transmissão de vídeo Não faz isso Como eu já mostrei Aqui agora Mas algumas Algumas aplicações Fazem isso E aí se for o caso Esse cooler Não vai segurar Tanto assim E o consumo Com a CPU no talo Está encostando Em 120 watts Que é o que Essa fonte aqui Inclusive ainda bem Que ela não desplugou Porque ela está pendurada Aqui na mesa Essa fonte aqui Ela fornece 120 watts Então a gente está vendo Aí uma variação Às vezes passa um pouquinho Mas aí eu não sei Se a fonte Pega um pouquinho Mais do que 120 Ou se é uma perda Na conversão Da tomada Daqui para o adaptador E depois para o adaptador Para o PC Vai até 120 Ela está um pouquinho quente Mas não muito Mas é uma fonte De notebook Praticamente Apesar que notebooks Hoje em dia Mais do que 120 Chegam a 300 Mas enfim Como a gente ainda Está rodando Numa frequência legal Eu acho que não temos Redução no desempenho Por conta da energia Pelo menos Essa é a minha sensação Nós temos a CPU Aqui consumindo Em torno de 70 watts O máximo que eu vi Sendo registrado Aqui foi 80 E enfim É isso O resto É para o chipset Para as memórias O restante Do sistema Agora a temperatura Está estabilizando Em 93 graus Mais ou menos Já bateu quase 94 Aqui A temperatura ambiente Está uns 23 graus Então se você estiver Em um local mais quente Ele vai atingir Esse thermal throttling Um pouco mais rápido Mas está aí Isso aqui é o que 5 minutos aqui De benchmark Rodando em 100% Até que o cooler Está segurando bem Mas daqui a pouco Ele vai começar A reduzir um pouco O desempenho Mas aí na minha experiência Vai ter uma perda De uns 10% De desempenho E assim Pelos meus testes Como vocês viram Essa CPU está oferecendo Desempenho de sobra Pelo menos Para o meu trabalho Eu poderia usar Isso aqui em casa Numa boa Em termos de Poder de processamento Agora está quentinho Agora está quentinho Vamos ver a câmera térmica Opa Já ficou vermelho Aqui a temperatura Quase 96 graus Aí já começa A rolar um thermal throttling E a gente vê Algumas frequências Reduzindo um pouquinho Aqui Encostando mais em 4000 E por aí vai Para ele não fritar É O gabinete esquenta Bastante Claro que a gente está tendo A medição dos picos De temperatura No dissipador De calor Do processador Do cooler Noctua Porque como é vazado A grade A câmera FLIR Está pegando lá dentro 73 graus Isso no dissipador De alumínio Que a gente tem ali Como a gente tem Uma solução térmica Básica Com apenas um fan Um cooler Da CPU Ele fica bem Quentinho Em volta E aqui na parte de trás Também A partir de trás A gente tem aí A temperatura No gabinete Aqui Quase chegando Em 50 graus Apesar de que É uma sensação térmica Inferior Na minha opinião E olha Os plug Aqui O plug está quente Como é que está A fonte A fonte A fonte A fonte A fonte não está Muito quente Não Está marcando Menos de 40 graus E apesar Dessas medições Está um calor Assim a ponto De queimar a mão Você consegue Manipular ele Numa boa Num teste de estresse No talo Então está de boa Agora eu vou parar Esse abuso Que esse PC Está sofrendo Aqui com render Live Benchmark Tudo ao mesmo tempo E quero comentar Um pouquinho Sobre os benchmarks Vamos falar um pouquinho Sobre o desempenho No Cinebench R23 E também no Geekbench Para vocês saberem Como é Essa pontuação Em relação a outras CPUs da AMD E também da Intel Quando eu gravei Esse vídeo Ainda não tinha rolado O lançamento Da série 7000 E nem da 13ª geração De CPUs Core Da Intel Então esse comparativo Foi feito com o que a gente Tinha em mãos No Geekbench No single core Ele fica praticamente No mesmo nível De um core E3 de 12ª geração E um pouco abaixo De um Ryzen 7 5800X No multi-core Porém Esse resultado É bem superior ao i3 E ele chega mais próximo Do 5800X Já no Cinebench R23 Ele perde no single core Para o i3 De 12ª geração Mas ganha de sobra No multi-core Que também não fica Muito longe Do 5800X E pelos jogos aqui Hoje eu vou estrear O HyperX Alloy Origins 65 Esse teclado mecânico Que a HyperX Mandou para a gente Testar aqui no loop infinito Um teclado compacto Que tem aí O form factor De 65% Ele não tem O teclado numérico Todo construído Em metal Todo feito de alumínio E com switches Red linear Uma sensação Bem bacana Aqui Não é muito barulhento E tem um feedback Tátil bem legal Todo com RGB Eu já troquei Uns keycaps aqui Que ele vem com esses Vermelhos Estilizados E assim Um produto Ele é pesado Ele é muito sólido Tem dois níveis Aqui de altura E eu vou testar Aqui ele Nesse vídeo Cabo aqui Removível também USB tipo C E ganhei um mouse Também lá Quando eu fui Num evento deles Que é o Pulsifier RAID Então o kit aqui É HyperX hoje E para quem tem curiosidade Esse monitor aqui Que eu estou usando hoje Esse monitor portátil É o ROG Swift Já tem um vídeo Aqui no canal Um monitor portátil 240 Hz Com tela de 17 polegadas E ele está rodando Aqui na bateria interna Está só um cabo HDMI Ligado aqui Monitor gamer portátil Tem vídeo aqui no canal Também Vou deixar o link Aí na descrição Então vamos jogar E o primeiro jogo Que nós vamos testar aqui É o CSGO Representando aí Jogos de tiro De uma categoria Competitiva Então imagina um Fortnite por exemplo Um COD Warzone Deve ter mais ou menos O mesmo desempenho Que nós estamos vendo aqui É perfeitamente jogável Acima de 60 quadros Por segundo Com tudo No máximo Deixa eu ver aqui Nas configurações Vou tirar o overlay aqui Vídeo Olha lá Está aqui em alto No high Eu só baixei aqui O detalhe do modelo E texturas Coloquei no low Mas o resto Está tudo aqui No alto Habilitado E a gente tem aí Uma média De 78 quadros Por segundo Depois de Uns dois rounds De jogo aqui Então o CSGO Jogos competitivos De tiro Essa GPU integrada Ela tira de letra A Vega 8 Dá para se divertir Numa boa Nas melhores Configurações gráficas Considerando aí Um desempenho Acima de 60 quadros Quadros por segundo Se você quiser mais Para sincronizar Com o monitor Aí você vai ter que descer Um pouco mais A qualidade gráfica Vamos ver o quanto A gente consegue aqui Colocando tudo No médio Deixa eu aplicar aqui E agora está um pouquinho Mais alto Não muito Mas às vezes Na hora da treta A gente tem um resultado Um pouquinho melhor É que tem um truque No CSGO Você quer aumentar A média de quadros Por segundo Olha para o céu Olha lá Mais de 100 quadros Por segundo Olha que sol maravilhoso 130 quadros Por segundo Aí a média Vai lá em cima Mas enfim CSGO Super jogável Contudo no máximo Acima de 60 quadros Por segundo E esse teclado Aqui da HyperX É muito bom Só me faz realmente Uma falta Acesso às teclas F1 e F12 Que não tem essa fileira Então para dar o Alt F4 Aqui é Alt FN F4 Não é E aí O que eu faço Não faz Próximo jogo Aqui nessa categoria Competitiva É um MOBA Então pense no League of Legends Mas como eu não jogo LoL Trouxe aqui O que eu sei jogar Heroes of the Storm Jogo morto Que só eu Só eu e Tejada Que jogamos Esse negócio aqui E olha só Um desempenho próximo Acho que ele é um pouquinho Mais pesado Que o League of Legends Mas estamos aí rodando A mais de 60 quadros Por segundo também Mais de 70 Uma média aí De 77 quadros Por segundo Mesmo quando tem Mais elementos na tela Quando está rolando Uma teamfight Aqui você ainda consegue Ter um frame rate Alto Aqui eu estou Contra os bots Para a gente testar Com as configurações Gráficas aqui Notá-lo E como vocês podem ver Um desempenho ótimo Esse é o tipo de jogo Que um engasgo Uma travadinha É o suficiente Para você perder o jogo Para o time inimigo Virar o jogo E ganhar o rolê Então aqui é muito importante A gente ter O máximo de suavidez Nos quadros por segundo Suavidade Suave na nave Para você não ter Nenhuma perda Eita caraca Mata os caras aí Mata o dragão Dragão do caralho Vai embora não Vem cá Aê Então assim Jogos nesse estilo De RTS Como StarCraft 2 Por exemplo Ou outros jogos MMOs Como World of Warcraft Um jogo de Mais de aventura Tipo Diablo Diablo 3 Vão rodar numa boa Nessa GPU integrada Realmente a gente está Com um desempenho excelente Nesses jogos Dessa categoria competitiva E olha só Durante o jogo A gente tem um consumo Em torno de 70 watts Então está sobrando Aí na fonte E como a gente pode ver aqui A CPU está 10% Não está usando muito Não está esquentando muito Está em 70 graus Mas a GPU está Nos 90% Integrada O problema é que não tem Muita memória Então a gente não pode forçar Muito a barra Mas vamos agora Para os triplos A Para os jogos mais pesados Agora God of War Rodando em Full HD Com as configurações No mínimo O preset baixo Ele fica em 20 quadros Por segundo Às vezes menos ainda Na hora que você começa A dar umas porradas O negócio cai ainda mais Então Esse é o tipo de jogo Que é considerado Pesado demais Para uma GPU Integrada Mas tem Dá para dar um jeitinho Dá para dar um jeitinho Aqui nas configurações gráficas Está no baixo Então está tudo no mínimo Não tem menor do que isso É pior do que o Play 4 Porque o Play 4 era assim Era original Mas enfim Vamos lá Aqui em exibição A gente tem o AMD FSR 2.0 Que é praticamente o DLSS É um upscaling inteligente Então ao invés de renderizar O jogo em Full HD Ele vai renderizar Numa resolução menor Então por exemplo Aqui a qualidade Baixou para 720p aqui E aí ele faz Esse upscaling inteligente Do jogo E você consegue Ganhar desempenho Então é esse truque aí Para a gente tentar compensar Eu consegui um desempenho legal Quando eu coloquei No ultra desempenho Só que a nitidez do jogo Vai embora Vocês vão ver Então agora ele vai renderizar O jogo em 360p Então vamos voltar aqui Eita nóis Mas está mais fluido Deixa eu ligar aqui o overlay Olha lá Agora a gente está Acima de 30 quadros por segundo Então pelo menos Para jogar 40, 45 Eu consigo jogar Bem melhor agora É um jogo que você Precisa reagir A ataques Ter uma Não nesse momento Aqui que eu estou No modo full pistola Mas para você defender Os ataques Os golpes Os timings Você precisa de mais quadros Por segundo E quando eu coloquei Nessa Nesse modo Dá para você jogar Dá para você se divertir Mas tem esse comprometimento Eu acabo perdendo aí Muita nitidez do jogo Elementos que estão em primeiro plano Você até vê Uma resolução legal Agora que está longe Viram Viram uma Uma sopinha de pixels Pô Então o meu mini PC Perdeu do mini PC Do Junior Nanette De 3.500 reais Do AliExpress Porque ele tinha uma GTX Era 1060 E rodou o God of War Sem ter que reduzir a resolução Em uns 50 Às vezes chegava em 60 quadros por segundo Então acho que eu perdi essa treta Mas não na CPU Próximo teste É no Cyberpunk E olha só Ele tem agora um preset Para o Steam Deck Pô, que legal Aliás, o Steam Deck Tem mais de 5 mil jogos Já certificados Em breve eu vou trazer Mais um vídeo aqui para vocês Mas o preset que eu estou buscando É o Low Tudo no mínimo Em Full HD Deixa eu aplicar aqui E agora tem um benchmark No Cyberpunk, né Vamos rodar ele aqui E ver como é que essa GPU integrada se sai Spoiler Não muito bem Está penando no menu Do jogo, velho Olha Olha Até que Não está bom Mas eu estava esperando Algo ainda pior, né Com tantos efeitos de luz Não tem ray tracing, né Mas enfim Ele está aí, ó 20 quadros por segundo Na média Quase Quase jogável Quase jogável Chegaram uns 30 É jogável Para mim 40 Dá para você brincar Mas 25 agora 24 24 Esse está com tudo no mínimo, hein Está bonito o jogo Está bem bonito Os efeitos de luz estão bonitos Está fazendo um bom trabalho aí Com a imagem, né Mas taxa de quadros por segundo Está ruim Olha lá o resultado 22 Acho que eu estou pedindo demais Desse mini PC gamer Ele é um mini PC gamer Para jogos competitivos Mas todo jogo é competitivo Se você tiver um espírito competidor Vamos ativar aqui o Fidelity FX Super Resolution Vamos colocar ele no máximo desempenho Fazer aquilo lá Vamos reduzir a resolução Para a gente ter um desempenho melhor E aí, quanto será que chega agora? Ó, agora está batendo 50 quadros por segundo A média agora está 51 Só que os gráficos assim, tá Parece que você pegou dois fundos de garrafa Literalmente fundos de garrafa De vidro, colocou aqui Você está vendo o jogo por trás aqui Porque está tudo embaçado, borrado Está rodando no Playstation 3 Nem tinha ele para o Playstation 3 Mas provavelmente seria assim que ele rodaria no Playstation 3 Aí, ó Agora a parte de fora está em 60 quadros por segundo E travou em 60 quadros por segundo Provavelmente o burrão aqui largou o Vsync ativado Mas, aí ó Rolou, rolou Então, acho que dá para encontrar um meio termo ali Entre definição completamente c*** E uma taxa de quadros por segundo um pouco mais alta Mas você vê que a gente está no limite, né Ele só chega a 60 Ou conseguiria passar de 60, né Com o Vsync desligado Em locais bem vazios, né Meu Deus, esses coqueiros estão parecendo GTA Vice City Agora o Doom Eternal Que é um jogo super otimizado Rodando em Full HD Com tudo no mínimo Então, vocês estão vendo aí, ó Configurações no preset low Ainda em Full HD, né Eu não fiz um downscaling do jogo Ele está rodando aí, ó Agora, vocês estão vendo Numa média de 40 quadros por segundo Na hora da ação cai um pouquinho, né Fica mais próximo aí de 30, às vezes abaixo de 30 também, né Então, a gente vai tentar também fazer um downscaling agora Para ver se eu consigo ganhar um pouquinho de resolução Deixa eu ver aqui, ó Vou aqui nas configurações, olha lá Como eu comentei aqui, vídeo Tudo no low, olha lá Low, 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 low Eu vou reduzir aqui para, sei lá Uns 60% da resolução original Vamos ver Deixa eu resetar aqui as estatísticas É, subiu Chegou próximo de 50 fps Eu já tenho muito mais fluidez para jogar E consigo jogar melhor agora Não muito melhor porque eu sou ruim, né Mas, enfim, vocês entenderam, né Então, mas dá para se divertir, né Dá para você curtir aí o jogo Porque também, né, super otimizado Eu acho que assim Apesar de a gente não estar em 60 quadros por segundo Um ponto positivo é que Não está dando aquelas travadinhas Quando aparece um inimigo novo Quando carrega um modelo novo Uma textura nova Então, o desempenho está super consistente, né Nesse sentido O que dá uma experiência legal Depois que você conseguiu Ajustar umas configurações gráficas Você consegue se divertir numa boa Então, é isso aí Isso que importa E o último benchmark que eu vou testar aqui É um que a gente sempre testa Que é o Shadow of the Tomb Raider Então, Full HD Com tudo no mínimo também, ó Configurações aqui no preset low Vamos ver como é que ele se sai Nessa primeira parte do teste Estamos com uma média aí Acima de 30 quadros por segundo Definição legal, né O jogo está bonito Mas tem vários glitches acontecendo, né Então, a gente vê algumas sombras Que estão no lugar Aí, de repente, carrega uma outra sombra E a que já estava lá Ela pisca Ela vai e some O que é uma consequência Da gente não ter muita memória, né Então, ele acaba tendo que usar A memória RAM aí também E dar esses bugzinhos Mas, assim, eu acho que Se reduzir a resolução para 720p Esse jogo Ele também se torna jogável, né Como eu disse, assim Essa GPU integrada Ela é muito boa nos jogos competitivos Vocês viram que é 60 quadros para cima Numa boa Quando você vai para um jogo AAA, um jogo mais pesado É um grande quebra galho Agora, aqui em um ambiente aberto Chegou em 50 quadros por segundo Mas aí também, né Quanto mais elementos Com mais detalhes vão entrando em cena Aí vai caindo a qualidade Não tem Não dá para fazer milagre E, ó Mais uma vez, ó De olho no consumo Um pouco abaixo de 70 watts É muito legal entender Como cada componente Impacta o consumo, né De energia do computador Porque, às vezes, o povo fala Ah, não Você precisa de uma fonte De pelo menos 800 watts reais E a gente sabe que não é bem assim, né Então, é legal entender isso de perto Quando pede mais CPU Para processar um loading Alguma coisa Aí o consumo vai lá em cima Aí depois ele estabiliza E, olha só Nós temos aí, então Um resultado de 33 quadros por segundo Com tudo no low Como eu comentei, ó Se eu baixar aqui a resolução Vou fazer um DLSS manual aqui Um FidelityFX E olha aí o resultado Subiu para 50 quadros por segundo Aí, com as configurações no mínimo Você já começa a conseguir curtir Ainda dá os bugs de sombra ali De iluminação Mas já fica bem mais jogável Então, GPU integrada é isso É você usar vários truques ali Para deixar o jogo jogável E olha só o consumo Quando a gente sai do jogo E fecha tudo Olha lá Fica em torno de 20 watts Em standby aqui Cara Vendo o desempenho que teve aqui Na hora da edição Esse PCzinho aqui Ele me surpreendeu muito E eu estou até pensando em usar ele Como ilha de edição Então vamos montar aí Umas ilhas de edição Para os editores Com PCzinhos assim Consome menos energia Está super otimizado Não é tão caro Esse aqui eu paguei uns 300 dólares Se eu achar o link Eu vou deixar aí na descrição Aí tem CPU Memória E o cooler Também é meio opcional Porque dependendo da CPU Você pode pegar uns 5600G também Que teria um desempenho Não tão distante assim Eu paguei Convertendo direto Menos de 3 mil reais Ele é pior para jogo Do que o de 3.500 do Nanete Mas ele custou menos também A gente tem que levar isso aí em consideração Mas está aí Um projetinho de um mini PC Super legal Gostei muito de fazer esse vídeo E de conhecer um pouquinho melhor As possibilidades desse formato Isso daqui também A Intel Lá nos Estados Unidos Vende aqueles Intel NUC NUC Que é tipo isso É uma composição de desktop Uma CPU de desktop Num formato super compacto Mas está aqui o nosso Que é do tamanho de uma fonte Que eu montei E ficou super legal O menor PC Gamer Que eu já montei aqui no canal E se você está interessado Em fazer uma montagem Como essa Diferentona A Zip4Me está aí Para ajudar Porque isso daqui É impossível não encontrar Aqui no Brasil Nem no marketplace da vida Você encontra Algo tão diferentão E exclusivo assim É aí que entra a Zip4Me Link está aqui na descrição Você se cadastra gratuitamente E aí você passa a ter Um endereço Nos Estados Unidos Sem pagar nada Até aí é sem pagar nada Você pode comprar na Amazon No Ebay Na Best Buy Onde você quiser Manda lá para o seu endereço E as compras que você fizer Podem ficar por lá Por até 90 dias E aí você monta o seu envio E você tem várias opções de serviço Como a que eu fiz Que foi colocar esses componentes aqui Numa caixa só Declarar tudo Já o valor de uma vez E mandar aqui para o Brasil Foi taxado Eu fui taxado Porque eu declarei o valor certinho Você sempre vai ser taxado Às vezes se for uma coisa muito baratinha Pode passar Mas considere que você vai ser sempre taxado Então declara um valor Que seja aí compatível Com o que você está enviando Assim você não tem dor de cabeça É isso Essa é a dica E aí você tem lá esses serviços E usando o cupom do Lupe Que está aqui na descrição A primeira taxa de serviço É por nossa conta Você ganha aí Esse desconto E paga apenas o envio É a Zip4Me O seu endereço Para redirecionar compras Dos Estados Unidos Aqui para o Brasil E que a gente vem Usando bastante Inclusive Eu vou montar um PC novo Aqui Esse mês E esse PC vai ser montado Com peças que eu comprei Lá na Zip4Me Elas estão para chegar E aí esse vídeo Vai para o ar aqui para vocês Link aí na descrição Link do teclado da HyperX também Dos componentes que eu encontrar Estão aí na descrição E também foi muito legal Nesse vídeo conhecer Mais de perto O que a melhor APU da AMD Hoje no mercado Daqui a pouco sai 7 mil Hoje no mercado É capaz Espero que isso tenha informado A galera Que estava procurando Essa CPU Com a GPU integrada Também Ela se saiu muito bem Aqui nos nossos testes Por enquanto Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo de montagem Mas a gente se vê em breve Valeu galera E até a próxima